Ali não tem família, não tem pai, você tá numa república, tá todo mundo ali tirando xerox, nem sei se existe esse termo mais, a gente tá denunciando aqui a nossa idade, né? Mas tirando xerox de livro, eu acho que era crime o que a gente fazia, né? Tirar xerox de livro, pegar... Caderno dos outros também. Caderno, aquela colega que sentava lá na frente e copiava tudo com a letra bonita pra poder tirar... Transcrevia a aula inteira. Isso, hoje eu não sei como é que dá faculdade de medicina. Mas... E pedir ajuda, né, cara? Às vezes tem um cara que é melhor em alguma coisa, outro, o próprio monitor, né? A monitoria, você vê isso, né? Pedir ajuda pra um cara que é um monitor. É engraçado a gente conversar, porque eu acho que eu nunca parei pra pensar nessas coisas. A gente vai passando um filme na cabeça, né? É verdade. Tudo que a gente vai passando assim. E são... Eu acho que a vida vai proporcionando essas coisas pra você realmente te preparar pra coisas maiores, né? Ou propósitos maiores que a gente possa ter, né? Até chegar ao ponto de talvez eu idealizar, montar uma equipe de anestesia com dois colegas anestesistas, né? Do nada. Do nada, né? Entre aspas, uma brincadeira, né? Assim, vamos nos juntar aqui pra poder começar a trabalhar. E eu tava falando também nos bastidores que eu queria te contar aqui que eu sempre fui um cara empreendedor, né? Às vezes eu sinto com alguns empresários pra poder entrevistar. Eu vejo os caras falando aqui, não, quando eu era... Sempre essa mesma pergunta, né? Quando é que você se viu como empreendedor? Ah, quando eu era pequeno, quando eu era mais jovem, eu ficava na fila ali do lanche da escola e o colega me dava alguma coisa pra eu poder entrar na fila. Então, eu já vendia ali o local, a fila na escola. Ou eu juntava pedrinha, eu limpava as pedrinhas quando eu lia no interior e chegava na cidade, vendia as pedrinhas. Cara, isso não aconteceu comigo. Eu não tenho essa história de empreendedor. Mas de uma hora pra outra, a cabeça começa a virar, né? Vai te dando sinais. A ocasião também, né? É, a ocasião, sair da zona de conforto. Eu acho que... Você vai procurando cada vez mais sair da zona de conforto, né, cara? Porque eu acho que como médico, como anestesista, a gente tem que impactar a vida das pessoas, né? De uma forma positiva, né? Eu acho que o descontentamento, ele é o primeiro passo pra mudança, né? Então, chega uma hora que você tá descontente com alguma coisa, né? Ou com a sua maneira de trabalhar, ou com a forma como eles te pagam, te remuneram, ou o relacionamento, né?